Aqui também tem mais, menos, ó, tem menores e tem maiores, porque alguns lugares que eu plantei que não nasceu, o que eu fiz? Replantei, eu replantei, feijãozinho, a altura que tá esse feijãozinho, esse aqui tá do meu tamanho já, ó, levantando essa partezinha da ponta dele aqui, ó, ele fica acima da minha cabeça, tá mais alto que minha cabeça, a altura dele, olha que lindo, ali, gente, que maravilha, olha como Deus é bom, Deus é maravilhoso, no esterco, plantado, terra e esterco, nada de adubo químico, olha, aí, onde eu replantei, estão menores, tá vendo? Feijãozinho, que lindo, pra lá também tem mais, desse lado aqui, não ficou tão grande que nem ali, mais próximo da casa, olha só, feijão tá trepando, mas subindo ali com força, indo pro lado das mexericas, das mexericas da minha mãe, que gracinha, vai dar bastante feijão, se Deus quiser, ali estão menores, alguns estão menores, porque eu, eu coloquei, né, mais caro assim, de milho, em alguns lugares, os que nasceram, mas também tem gente que pisa, né, gente, tem gente que pisa, pois é, abóboros é bonitinha, feijão todo florido, bonitinho, que pensa, eu fico muito, muito, aqui, conseguiram quebrar um pé de milho já, grande, ó,